Bom gente, estamos aí fazendo mais um vídeo hoje para vocês A gente falou que essa semana Ia ser muita surpresa, vocês sabem também A gente trabalha muito, a gente andando por esses açudos aí Esses açudos não é só perto aqui de casa Sei que tem gente que diz Será que esses açudos é perto? Não Aqui as vezes nós saímos daqui para ir pescar em açudos Com 20, 30 quilômetros, é uma alejante Então a gente pensou muito, a gente decidiu essa semana A dar uma parada mais na pescaria, né Ficar mais mostrando essas coisas aqui da nossa natureza Então O que eu fiz? Peguei uma porta velha de Um armário Piniquei todinha Olha só gente, o que eu gostei O que eu gostava muito quando eu era moleque pequeno Aqui vai ser o fogo, mostrando Aqui vai ser o fogo para quem? Para essa castanha Quem foi aí que morou aqui do Nordeste Que não raçou castanha de caju, gente? Olha só, falei com um amigo meu aí Ele disse, o outro lado tem o pé de caju lá que está firminando de castanha Olha o próximo vídeo Então eles podem buscar lá Eu fui buscar, eu digo, inclusive Vou fazer o vídeo Assando, né Para quem não conhece aí Que mora muito por aí afora aí muitos anos Que não conhece vai ver como é que se é essa castanha de caju E para quem já mora aí por aí afora Que já fez esse serviço Vai relembrar, né Como o canal da gente A gente fica muito emocionado Que não vai ler os comentários no outro dia Que tem muita gente E olha rapaz, eu gosto tanto do teu canal porque eu moro aqui em São Paulo Eu moro em Rio de Janeiro, Minas Gerais Ou fora do Brasil E me recorda quando eu morava aí no nosso Nordeste Então, olha, quando eu era moleque pequeno O que era o que nós fazíamos? Nós raçávamos as castanhas E nós ia brincar Chamava sururu Quebrava as castanhas Tudinho Minha mãe ia jogar para nós Ficava nós lá Seis, sete lá Juntos E minha mãe jogando Quem pegasse mais Era quem ganhava Quem comia mais, né Então eu vou acender o fogo aqui Quando eu botar aqui a primeira cacada Que agora nós chamamos cacada mesmo isso aqui A gente vai avessar Nossa, tudinho E como é que vai ser? A gente vai botando aqui E vai cobrindo com essa terrinha frouxa Que tem aqui Que é para poder Tem gente que joga água Mas não é bom você jogar água não É bom você botar uma terrinha frouxa Que não fica É com Se botar água, gente Ela fica Ela fica com Molhada Não dá certo, né Para, para, para Deixa o fogo acender Bom, gente, está aí Vou começar a botar Agora aqui no fogo Olha aí só Como é a situação Tem que ser as frases furadas Agora vamos botar as castanhas Olha aí, gente, está aí Tem que atirar no ponto A gente vai mostrando para vocês Passa, passa aí Quando tiver no ponto aí A gente vai virando A gente vai mostrando para vocês Ela vai dar paradinha agora Ela vai pegar a pá Para poder jogar Olha aí, gente Ela já está me mexendo A gente vai esfumaçando Tem que estar mexendo direto Se é necessário você arrumar uma vara grande assim Para não receber a clitura Nem pegar leite Porque ela explode E você aí, gente A gente está acompanhando A gente está fazendo todo tipo de vídeo aí Mostrando essas coisas do nosso Nordeste Muita gente aí que apresenta essas coisas minhas Quem não conhece Fica curioso Quem já conhece Fica com saudade Relembra o tempo De quando a gente vir aqui Está aí a Santa Castanha Isso é o cheiro, gente Você vê essa fumaça aí Mas não é do fogo Essa fumaça aí é do leite dela Então o cheiro é muito bom A gente vai A gente vai Essa cacara aqui está boa E a gente vai Botar mais Vamos ver se não passa aquela bacia todinha ali Depois a gente vai quebrar Vou mostrar lá para cá Depois a gente vai quebrar E vai mostrar para vocês A gente quebrando devagarzinho Vamos quebrar para o lado baixo Quebrando e comendo, gente Gostoso demais, olha É uma das coisas minhas que tem Eu acho que em São Paulo tem que vender São Paulo, Rio de Janeiro Eu acho que eles vendem Castanhinha assada Mas aqui, graças a Deus Nesse ponto, gente A fartura é grande Eu fui lá nesses pés de caju É quatro pés de caju Lá do rapaz Ele falou Pode ir lá Os caju Você não encontra mais Quais caju não Mas se você quer castanha Eu nunca gostei muito de caju não Agora eu estou ouvindo Eu fui doendo para as castanhas Depois de castanha tem mais A gente chega lá Se a gente quiser juntar Um saco de 60 mil Está pegando jeito de mala Quem quiser juntar um saco de 60 quilos É, gente É necessário elas acenderem Está dando trocão Chegando depois來 Yeah, vai lá E aí, gente Puxa E aí, gente 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 Obrigado. Obrigado. Aqui para não cair mais as castanhas é necessário a gente ter tirado, tem algumas no meio verde, mas esse é o jeito, a gente mexe tudo e depois a gente vai excluir as que não está bem assadas e vai botar lá de novo. Olha aí, aqui é o chupão S. E vocês podem ir curtindo aí, não sei se vocês vão gostar desse vídeo ou se não vão. Agora se vocês gostaram, pode dizer, a gente vai procurando fazer mais. Botei outra vez. Eita, que é bem quente. Não dá mais pau. Não dá mais pau. Aí, vamos cá. Essa outra. Diga vocês, quem quiser ver aí como é que se faz castanha, como é que se cozinha castanha, né? Vou achar uma cozinha mesmo. Pode ir filmando aí. Pode ir olhando aí. Olha gente, eu botei mais linha nova. Muito necessário. Aí, depois que elas soltam o leite, aí elas dêem em cima, viu? Fica acesa em cima. Foi tirado umas ali. Lembrando pra vocês que quando a gente terminar tudo aqui, a gente vai catar aquelas... Tem umas meia... Meia por cima que não assou direito, né? Não dá pra gente ver umas aqui. Não tem perigo, gente. Pra gente não deixar que sempre tem umas que assa primeiro. A gente vai catar e vai fazer outro corpo assar de novo. Olha aqui, velho. Gostei lá, vamos lá. Não fiz muito isso aqui, velho. Não era molequinho pequeno. As que não estão assando direitinho são aquelas que estão lá no fim, ó. As que não estão assando direito. Essas daqui, ó, o fogo tá mais perto. Mas a gente vai catar tudo em... É a semi-crua, a gente chama, né? Semi-crua. Acho que essa primeira tá mais perto do fogo. Mas a gente vai catar tudo em depois aí. Vamos dar mais uma frigura novo. Fogo é grana. Fogo é grana, hein? Fogo é grana. Fogo é grana. Fogo é grana, hein? Fogo é grana. Fogo é grana, hein? essa terra aqui gente é muito necessário para enxugar essa terra aqui é muito necessário para enxugar o leite dela, quer ver ela vai com o leite e vai na terra enxugar bom gente, a última cacada aí, vamos ver o que vai terminar aqui para não escatar as que estão mais mais que não achou né, já já começa a quebrar vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Então a gente está aqui, deixa eu demorar um pedacinho para esfriar um pouco e vamos separar as boas e as que tiver meia crua a gente vai botar lá no fogo de novo. As que tiver meia crua a gente bota no fogo de novo. Bom gente, está aí, eu peguei um pedacinho de madeira, porque é necessário um pedacinho de madeira, se você for bater com um martelo, uma coisa, você quebra a castanha todinha. Então você pega um pedacinho de madeira, olha que um pedacinho de madeira serve para fazer isso. Olha aí gente, não é situação. Isso é gostoso gente. A gente compra por ali afora, mas não é que nem a gente, é fazer em casa. Por quê? Porque aqui é natural que você está, olha eu assei ela agora, aqui depois a gente tira a casca, a gente deixa passar um pouquinho para a gente tirar a casca. Então eu assei ela agora, inclusive tem algumas que queimou, mas é gostosinho sempre, mesmo essas queimadinhas aqui ó, é gostosinha. Então é necessário, a gente assando assim em casa, é muito mais gostoso, às vezes você compra, olha, essa daqui já saiu a casca aqui já todinha, está vendo? Saiu a cascazinha. Aí terminamos de quebrar né, não quebramos tudo não, eu tive que guardar ali, olha só como sai a cascazinha gente, olha, necessário tirar essa cascazinha, olha, ainda tem umas com casca, tem umas que já soltou já a casca, então é necessário tirar essa cascazinha que ela dá um amai-go um pouquinho viu, sei que esse vídeo aí vai relembrar muita gente aí que mora, que está morando por aí afora né, que foi aqui do nosso cordeste, sem cair com essa cascazinha aqui gente ó, e assoprou, e ela sai ó, sai tudo direitinho. Olha, queria trazer esse vídeo aí para vocês, a gente está fazendo todo tipo de comida aqui do nordeste, representando para vocês aí, mostrando para vocês essas coisas aqui do nosso nordeste né, inclusive tem uma pessoa que disse assim, olha, faz um vídeo aí, já umas duas, três pessoas, faz um vídeo aí mostrando assando castanha de caju, então pronto, eu já estava com essa ideia na cabeça, fui buscar umas castanhas aqui, um amigo meu aqui para baixo, ele tem lá três pés de caju, catei muita castanha gente, vocês viram aí o tanto, e lá ficou demais, eles já podem ir buscar, dá para vocês juntar um saco grande. Bom, então eu queria mostrar aí para vocês, aí essas belas castanhas né, isso é gostoso demais gente, e tem corrigo forte demais viu, minha mãe pegava isso aqui, ela fazia, mandava nós quebrar, juntava uns trebacinhos dessas, ela pisava no cor para nós comer com rapadura, é gostoso demais, pisava no pilão, acho que muita gente aí vai dizer, não eu já fiz isso também, então minha mãe já fez, pisava no pilão, ficava com aquela paçoca para comer com rapadura, forte demais, inclusive às vezes não olhava até para a roça, que eu não gostaria desse vídeo aí né, a gente mostrando sobre tudo, sobre aqui a cultura do nosso Nordeste, e mais uma vez aí mostrando a castanha do caju né, espero que vocês tenham gostar desse vídeo aí gente, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.